Alceu, ele tá devendo, ele separou da Ana, e ele tá devendo 400, ele tem 400 mil em dívida, e ele tá procurado pela polícia, tipo, no nível mais alto, por fuga de banco e por tentativa de homicídio oficial, mano, o Alceu, ele tá, tipo, o maior nível de procurado que dá pra ser na cidade é o Alceu tá procurado, aí eu forjei a morte do Alceu, o Alceu agora se chama Tiago Elias, eu mudei o visual do Alceu, e hoje vai ter o velório do Alceu às 9 da noite. Tipo, o Alceu não morreu, mas na cidade ele morreu.